Café Dostoiévski, esse mapa eu gosto, mapa é legal, esse mapa é bom pra glass, é HP, café, de café não tem nada né, nunca vi um café, mas é verdade cara, tu vê café ali? Nunca vi uma rosquinha, tem um bolinho só pra caralho, tem até micro-ondas na cozinha pro Adolfo, eu quero ver os bolinho e o micro-ondas, pronto. Mentira, nem sei se tem micro-ondas, mas deve ter. Ah, micro-ondas tem. Vou tentar cortar o colo no Bandit. A máscara do Jagger é muito, muito. Menor lugar. Por que que tem um trem dentro da casa? Eu não consigo entender. É o enfeite. Tem alguém away, oh, I'm not camp away aí. Não tá nada, quem tá away aqui? Eu fui avistado, gente, hein? Alguém quer a blindagem aqui, quatro formas? Sempre. Beleza. Esse mapa é muito importante ver onde eles nascem, se vocês conseguirem ver a câmera aí. Onde a parede sem reforçar? Onde a parede sem reforçar que eu reforço. Ah, tem um monte, né, Diana? Ó, tira andando aqui em mim. Pela janela. Da direita. Entraram aqui, gente. Vocês me ouviram? Vocês me ouviram? Ó, eles vão... É, eles vão entrar. Tem três fazendo rapel, mano. Três fazendo rapel. Tá, cara, coisa aí que o Adolfo System pegou. Ó, já me mataram. O Glass me matou, velho. Que Glass, velho? Fuse? É. Sério, como é que o cara usou fios em refém e não matou o refém, cara? É como louco esse cara. Você tava em outra sala? Como é que ele destruiu, velho? Eu tava do lado do refém. Tá tudo bem. Câmera aí, colono. Tô, tô, tô. Tô ligadaço aqui no que eu posso. Ah, tô aqui na padaria. Tô vendo. Eles estão lá dentro, mano. Ah, eu tomei pela janela. Não é refém, né? Eu fiquei meia hora olhando pra janela e não apareceu o cara. Quando eu venci de sair, ele aparece. Vai, Doc. Ah, caralho. Tomei de fora, tomei de fora. O cara tá no rapel na sala do lado. Será que eu tenho que defender? Fica aí, fica aí, Adolfo. Fica mirando ali mesmo onde você tá mirando. É, mas tem gente da esquerda dele também ali. Fiquei ligado no som. Aqui, 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 aqui. Eu achei um. Achei um. Esportado. 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 Tá daqui. Ó, perdi a câmera, mas tá explotado. Foi dali aquela janela que eu tomei mesmo. Ah, deixei, deixei, deixei. Tem um cara com muito dano depois da chaminar stolen. Tá muito danado. Eu não consigo fazer nada, velho, com você. Eu me revive aqui. Aqui, do teu lado. Não, mas é perigoso. Eu tô com nem pouco dano. O cara tá vindo. Tá andando. Vai dali a perna dele. Ah, mano. Não é possível. Lagou, velho. Lagou, lagou muito. Lagou, lagou muito. Tá aqui na minha frente, Adolfo. Eu tô vendo o passo aqui. O cara é escroto do cara. Vai vindo a esquerda também. Fica tu aí, Adolfo. Fica tu aí. Fica tu aí. Fica tu aí. Olha ele, o Fuse. Vai, vai, vai. Invade. Invade. Invade e mata. Tão dois. Tão dois. Tão dois. Não dá pra fazer isso, não. Colono dando dica. Colono dando... Véi, não acredita na cena. Pior é você seguindo a dica dele. Tava com minha mira no PC, velho. Minha mira no PC é horrível. Pior é você escutar o Colono. Bora, bora. Não pode escutar o Colono. Entendi. Se desse certo, vocês diziam, pô, Colono deu uma dentro, hein. Mano, mano, tinha três caras. Se desse certo, os caras vão falar pau pra mim, não pra ti. Tu tá morto. Entendi. Eu sou o coach, meu querido. O coach. A gente tá perdendo, velho. Bora, atacar. Entrei, Neto. Entendi, tem inglês aí. Entrei, Neto. Por que que não é que nem no BO3? Vai ser legal o carrinho andar nas paredes. Olha, na cozinha do micro-ondas. Boa trabalho. Eu desculpe. Estou pro lado errado. Eu desconfio que eu fui pro lado errado. Oi, 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 oi. Meu carrinho já era. Mano, eu passei por dentro da parada, que idiota. Uh! 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 Em vez de se esconder, você fica correndo no meio deles. Cara, abalar o psicológico. Ah, entendi. É o Rainbow Six, querido. Bora. Ah, vou chegar por trás ali. Quebrar aqui já. Nada na padaria. Aqui é a padaria do C7, ó. Dos bolinhos. Adolfo, tu pode botar um Thermite aqui, ó. Passou um lá, estou aí. Passou um lá, estou aí. Tô pro lado esquerdo. Tem um aqui, tem um aqui. Calma aí, qual homem? Ih! C4! Ufa, não era C4, era Gas. Boa. O cara jogou Gas aqui. Tem mais um lá. Um lá esquerdo. Derrubei. Peguei. Onde que tu quer ver o Thermite, com o outro? Cuidado, cuidado. Cuidado, tem um cara aqui. Esse cara morreu. Morreu. Calma. Aí, ó. Do teu lado aí, ó. Tem lugar pra botar Thermite. Aí, ó. Aí, aí. Aqui eu te protejo. Mas pode vir do outro lado. Vou quebrar aqui, Raias. Vem pra cá. Bota Thermite aí. Calma aí, deixa eu me posicionar ali então. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Por que o cara me matou, velho? Aí, tem uma cabecinha ali que passou e eu não vi. Tá atrás do Bahiaas. Pra esquerda, esquerda, esquerda. Nossa. Aqui, ó. Aqui tem dois. Aqui tem dois. Eles não me viram ainda. Eles não me viram ainda. Pula, pulam. Calma. Pula, pulam. 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 Eu não vi que era um inimigo, ele tava deitado do meu lado o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu não vi que era um inimigo, véi. E era dó que vocês deixassem ele levantar, ele ia matar vocês tudo, véi. As duas armas ficaram sem balas, ele disse ali. Eu e ele tamo sem balas. E bater a mira é ruim. Vamos lá, empatou. Eu podia ter matado esse cara no easy, véi. Mano, eu não sei como, véi. O colono passou do lado desse cara. Ele pulou o escudo, aí os outros dois ninguém viu ele. Ninguém me viu. É o mesmo lugar que esse cara. Eu sou... Puxar as portas. Alguém quer passar aqui, eu fecho a porta. Rápido, passa, passa. Quer passar, passa. Calma, reforçando aqui. Tem uma porta pra você sair ainda. Deixa ela aberta. Quer passar? Quer passar nessa aqui? Vou fechar essa aqui, Stolen. Beleza? Pode fechar. Não, não. Cadê? A outra tá aberta. Não, mas trancou a gente aqui. Não, não, não. Fecha aqui não. Ô, colono. Tranquei lá, tá aberta a porta. Colono, vem aqui, colono. Vem cá, colono. Fecha a janela, véi. A porta não vale a pena, véi. Fecha a janela aqui, ó. Cara, é que tu não sabia quebrar a porta, né? Mas tudo bem. Não, mas não vale a pena. Atrapalha, véi. Fecha de tempo. Olha as câmeras aí, quem puder. Já é aqui, já é aqui, já é aqui. No mesmo lugar, Stolen. No mesmo lugar de antes que eles tinham nascido. Quebraram a câmera, então, aí. Ai, fudeu. Já quebraram a janela aqui. Já chega mirando a janela. Já chega mirando a janela. Estaram pelo lado errado o bagulho aqui. Tem um glass, tem um glass. Tem um glass. Nossa, que tamo aqui mesmo. Vamos ficar para aqui. O escudo entrou. O escudo entrou. Eu sei, mas não tem o que fazer, véi. É um escudo. Tô lá. Porra, a gente podia ter me avisado, né? Estão vindo aqui, NotCamp. Porra, morri para ele. Eu tô grilado com aquele do meu lado aqui. Porque tem como quebrar a parede ali. Cuidado com essa porta aí, ó. Essa porta aí você pode varar do teu lado. Tem dois ali, ó. A da frente, não. Tem dois ali, ó. Que raiva, não tem C4, véi. Estão marcando? Tá, tá, tá. Estão de lá. Vão vindo a essa porta aqui. Não tem porta aqui. A única porta é essa que está fechada. Eu acho que vai vir daqui, ó. Por cima? Não, por cima não tem onde. Eu não tenho como, gente. Ó, intermite. Na frente, Adolfo. Cuidado, Adolfo. Não tem como. Deixa vim. Vai vim escudo. Cuidado, Adolfo. Vai vim escudo. Carrinho, carrinho, carrinho. Meu carrinho. Alma. Cuidado no cara lá. Peguei. Outro termite. Outro termite. Eu fui avistado. O carrinho tá aqui. Nossa. Termite foi do meu lado. Eu não sabia, velho. Escuta a porra do jogo. Por trás, por trás, por trás. Ah, eu fui muito lento. Eu sou lento no lançamento. PC. Tem um carrinho aqui. Tem um carrinho aqui, cara. Calma, calma. Esquece o carrinho. Fica mirando lá, velho. Olha só. Tomei. Na hora que eu ia deitar. Só tá tu, Colón. Boa. Tem um carrinho. Olha lá. Peguei um tiro no cara. Acertei um tiro no cara, velho. Vacilo. Pelo menos um aí na direita. Olha o carrinho aí. Um tá usando o carrinho. Um tá usando o carrinho. Para de atirar no carrinho, Colón. Olha, um caiu. Só tem um, Colón. Fica aí. Fica aí. Calma. Fica dando a cara, não. Mas se protege. Fica andando. Pera aí, velho. É que eu ligue o remote play aqui, cara? Aí, aí, aí. Guarda a linguinha. Guarda a linguinha. Guarda a linguinha. Vai tomar teu cu. Deixa a minha linguinha em paz. Eita! O que é isso, hein? Vamos te fuder! Seus babacas! Colón, eu sempre acreditei em você, Colón. Eu gosto de não colar limita, velho. Sempre acreditei em você, velho. Geralmente é uma vez por ano. Pena que nesse ano foi tão cedo, velho. Só tamo em janeiro. É, já era. Mentira, o Colón já teve seus momentos de highlight. Não, eu preciso brilhar na hora certa, velho. E tal. Meu time tava todo down. Ó, vou dar uma brilhada agora. Entendi. Pô, faça sempre. Não é cozinha. Subir. Tô ouvindo barulho pro lado da cozinha. Tô ouvindo barulho pro lado da cozinha. É o barulho do micro-ondas. É, é lá na árvore de natal. É, é lá na árvore de natal. É árvore de natal. Nicolamente feito. O contêiner biohazard tem sido localizado. 10 segundos antes da inserção. Merda. 5 segundos. Ótimo, terceiro andar é ótimo. Progazor. Progazor. Procure o contêiner biohazard. Drone activated. Vamo embora. Eu vou lá pro glezor. Eu vou lá dar uma esgotada nele. É, roja aqui. O carro na janela lá. Bota a cabeça, vai. Opa! Caralho, Adri. Pra tua frente tem um cara. Não vai botar a cabeça, não. Há merda. Meu Deus, tem um cara lá. Meu Deus, tem um cara lá. Há merda de novo. Cuida aí. Tô aqui no telhadão. Tô aqui no telhadão. Tô uma glasada aqui. Tô aqui no telhadão. Opa, vi um carinha ali, dá cara tio, dá cara que eu vi você aí. Sério que eu não vou pegar ninguém daqui de cima? Eu vou quebrar o teto aqui, vou quebrar o teto aqui hein. Peguei um, peguei um. Se eu quebrar o chão com o Thermite dá certo ou não? Tá, dá certo também. Aqui não, aqui não, locais específicos. Tá, deixei enfiar a cara aqui, porque eu tô de escudo, nada de mim. Ó, peguei um dock, peguei um dock, mas ele vai se reviver, peguei um dock, mas ele vai se reviver. Ah, mas não desce não mano. Já desci, já tô aqui embaixo. Tem maroteiro aqui. Ah, é porque não é essa a sala mano, eu achei que era essa a sala. Ih, eu fui avistado, tem câmera aqui gente. Câmera, câmera, câmera. Ah, morri, morri. Ah, mas eu tô com medo de ir morrer aqui. Tem um Capcom fodido lá e um dock com 70 de vida hein. Ouviram? Aham. Eu tô com uma carga de demolição na porta ali, quando vocês quiserem entrar. Pode explodir, pode explodir. Tem um Thermite, dá pra botar o Thermite aqui ó. Aqui ó, bota o Thermite aí, é isso, bota aí. Pode botar aqui, ninguém pode te atingir por isso aí. Tá, agora é o seguinte, vem pra trás de mim. Aciona. E vambora. Vambora. Tamo entrando, tamo entrando, tamo entrando. Oh, tô atirando em mim, calma. Tá lá no fundão, lá no fundão, Ryan. Cadê ele mano? Tô vendo ele, tô vendo, tá lá no fundo. Achei, achei, eu vi, eu vi. Tá aqui do meu lado, tá aqui em mim, aí em cima de mim, em cima de mim. Ai caralho, o flash do colono me acertou velho. Tô vendo nada. Em cima de mim aqui. E onde eu tô mano? Boa Maximo, boa. Nossa, o flash dele me acertou muito em cheio velho. Fiquei muito tempo cego. Boa. Nossa. O cara morreu meio estranho. Morreu meio... Eu velho, agora eu resolvi belhar meus queridos. Isso hein. É. Olha esse colonete, 6 barra 1. Nossa, 5 assistências eu peguei velho. Vai dar o cu, na karma do COD aí. Vamos de novo. Finalmente vencemos né time. Vamos de novo. Que pariu. Primeiro que a gente ganha aí a gente... Que pariu. Vamos a ver.